Tenho andado distraído Impaciente e indeciso E ainda estou confuso Só que agora é diferente Estou tão tranquilo e tão contente Quantas chances Despedissei Quando que eu mais queria Era provar pra todo mundo Que eu não precisava Provar nada pra ninguém Me fiz em mil pedaços Pra você juntar E queria sempre achar explicação Pro que eu sentia Um anjo caído Esquestão de esquecer Que mentir para si mesmo É sempre a pior mentira Mas não sou mais Tão criança Pontos de saber tudo Já não me preocupo Se não sei porquê Às vezes o que eu vejo Quase ninguém vê Eu sei que você sabe Quase sem querer Que eu vejo o mesmo que você Tão correto Tão bonito O infinito é realmente Uma das coisas mais lindas Eu sei que às vezes uso Palavras repetidas Mas quais são as palavras Que nunca são ditas Me disseram que você Estava chorando Foi então que percebi Como lhe quero tanto Já não me preocupo Se não sei porquê Às vezes o que eu vejo Quase ninguém vê Eu sei que você sabe Quase sem querer Que eu vejo o mesmo que você Sem querer Sem querer Que eu vejo Então é uma das coisas mais lindas Que eu vejo Obrigado.